E o Ministério da Saúde vai informatizar o processo de auditoria do Farmácia Popular. O programa distribui medicamentos a baixo custo em drogarias credenciadas. Só no ano passado foram mais de 20 milhões de brasileiros beneficiados com a distribuição de medicamentos de uso contínuo. Gente como Marlúcia, que todo mês leva para casa os comprimidos que toma diariamente para controlar a diabetes. Junto, retira os remédios para o marido que sofreu um infarto. Eu sempre pego aqui na farmácia, tem muita gente que não pode comprar remédio, né? Então, para a gente foi ótimo. O Farmácia Popular foi criado para aliviar o orçamento do cidadão. Estabelecimentos credenciados pelo governo repassam de graça produtos receitados pelo médico. São pacientes com hipertensão, diabetes ou asma. Quem sofre de glaucoma ou colesterol alto pode adquirir seus remédios com 90% de desconto. Principalmente os idosos, usam bastante mesmo. Se eles têm direito ao benefício, eles podem vir que a gente consegue passar para ele o programa todo. O programa tem 18 anos e está presente em 30 mil drogarias, distribuídas por mais de 4 mil municípios brasileiros. Agora, o Farmácia Popular ganha um sistema digitalizado de fiscalização. A medida vai agilizar o trabalho e reduzir custos. A portaria editada pelo governo federal regulamenta o procedimento a ser adotado pelo Departamento de Auditoria do SUS, sempre que houver indícios de irregularidades no âmbito do programa. Nós estamos aprimorando, através de métodos de inteligência, com o uso dos recursos da evolução da tecnologia, para identificar aqueles que se colocam na frente da concretude das políticas públicas. Nós estamos aprimorando, através das políticas públicas.